então, agora chega num ponto que eu acho muito, que eu debati isso esse final de semana com o Talkers e eu falei isso com o Minerva não, com o Eza e com o Bruce era anteontem, na live do Ilha que é sobre qualidade e isso eu acho que é muito, você é uma ótima pessoa pra fazer essa pergunta, porque você passou por muito time que é o seguinte, eu perguntei isso pro Croc também, é eu acho que o halftime de uma série, né, de um jogo pra outro, da Laude é o melhor e talvez o único talvez, não me matem gente da Cade e da Pen aí mas principalmente esses dois times que podem estar mais perto mas eu acho que o da Laude é o único halftime que presta você diz o halftime de a conversa entre um jogo e outro exatamente, porque acompanhando os backstages, os behind the stars da Laude, o Head Mirror Inside the Rift, meu caralho invertido essas porra que eles lançaram aí dá pra ver que a maioria dos papos interjogos, eu quero saber de vocês você passou por muito lugar a maioria dos papos interjogos dos times é não, não, vamos lá é só a gente fazer tal coisa a gente errou a gente vacilou a gente pode ser melhor e eu acho que é não sei o que lá a gente é um papo meio coach tá ligado? um negócio meio motivacional e o da Laude teve alguns momentos que eu vi isso da Cade e da Penn também mas o da Laude pra mim ele é muito é sempre assim vocês chegam na sala meio que já tipo olhando o VOD dizendo ó, isso aqui foi ruim por causa disso eu acho que esse ban aqui influenciou muito eles jogaram muito bem com esse pick aqui então vamos tirar esse pick deles ou senão a gente vai pegar sabe, é uma coisa mais técnica mesmo é uma coisa tipo eu acho que é um pouco mais objetiva